galera mais um vídeo pra vocês aqui diretamente aqui do sítio chechado de baixo aqui você curte compartilha e se comenta lembrando pra vocês continuem deixando aí o joinha beleza ajuda bastante o canal do tingates view muito grato a todos vocês e vou mandar também um salvo também pra todos inscritos do canal do tingates view aqui é a cidade rural da cidade de estrada de lagoas mostrar aqui a lagoa como é que tá tá bastante cheia graças a deus né sempre tá chovendo e agora aqui é época de inverno ainda você vê que tem bastante casa aqui ó depois eu vou mostrar aqui a lagoa vou girar por aqui para mostrar aqui a passagem também tem essa outra barragem aqui ó o terreno aqui do rapaz essa água aqui ó que da lagoa ela passa aqui nessa barragem depois dessa vai lá para a lagoa nova até agora pouco deu uma chuvadinha também mas foi fina diminuiu né aí agora já parou também e aqui é assim ó tá enchendo derramando eu diretamente se fechou de baixo pelo canal do tingates view e também mandar um salve também para todo isso o nordestino que assiste o canal do tingates view lá em são paulo lá também é pegada viu no canal do tingates view é isso aí ó e agora partida nesse momento aqui a lagoa você vê como é que tá linda e aqui onde eu estou aqui ó essa esse cantinho aqui ó isso aqui é um tanque isso aqui é uma parte mais funda aqui que que tem tem aquela estaca ali ó para cá para cá tem aquela lá na feira que só tá só a pontinha da estaca ali é outro paredão aqui do tanque esse aqui esse aqui é um canto que é mais fundo agora pensa viu e tem um tisio cantando por aqui tisio cantando tem um ó e tem uns galo d'água também aqui ó e o bairro aqui ou só os cantos passos e aí o bairro aqui no silêncio e aí o bairro aqui no silêncio Agora tem água Tem muita água aqui E as estradas por aqui Tá tudo cheio de água Cheio de buraco Porque A chuva Tá chovendo bastante Isso aqui é água doce Água doce Esse é o mané da tuta Passando numa motoga Essa é a minha magrela Tô passeando hoje com ela E aqui é Enchendo e derramando Essa casa aqui foi vendida Aqui ó E a chuva já tá ficando muito pra chover novamente Pessoal agora nesse momento aqui eu vou finalizando Lembrando pra vocês Continue deixando aí o joinha que ajuda bastante o canal do Tinga Tizil Muito grato a todos vocês Beleza? E é nós Estamos juntos e misturados hoje e sempre Aqui diretamente Da Lagoa do Chechel Pelo canal do Tinga Tizil Que é a zona rural da cidade de Estrela de Alagoa Beleza? Pra vocês um adeus, um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!